Se você está descalço, com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve nesse canal, mano, você vai ajudar muito. Hoje já tô pronto pra matar meu leão do dia, Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, comei meu café, beijo nas crianças, fez em camulha, tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não, só preciso de dinheiro pra comprar um ré, um leitinho da criança e o modo da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé, o resto é só fé, só fé, só fé. Preciso de um dinheiro pra comprar um ré, um leitinho da criança e o modo da mulher, o resto é só fé, só fé, só fé, o resto é só fé, só fé, só fé. Morrômulo Arquilex, o Coringa dos Paredões. Morrômulo Arquilex, o Coringa dos Paredões.